Ai, meu size, eu tô ficando nervosa, ela não acorda! Também puderam, né, Maga? Descobrir de repente que o namorado tem duas cópias dela. Que isso, Nani? Mas isso é o máximo! Imagina se eu descobrisse que o Israel tem um sósia? Eu ficava com um sósia enquanto ele tá lá em Atlanta. Ai, gente, é melhor ele falar pra enfermaria. Então, peraí, ela tá se mexendo, ó. Ju? Ju, filhada. Graças a Deus. O que que tá acontecendo? Onde é que eu tô? Quem que eu sou, gente? O que que houve? Calma, princesa, calma, uma pergunta de cada vez. Você está no reino encantado da Malhação e o seu saco, ou melhor, o príncipe, ele foi enfexado por uma fada muito má e agora ele tá se motivando, sabe por feito o quê? Feito de praga, não é? Fui lá! Ai, loucó, tô, não! Peraí, você quer o lugar? Ai, meu Deus. Foi até que você acordou, vem cá, e os nossos passeios diários. Que barco, foi dele? Passeio. Que barco? Passeio indiário que você combinou com a rabada. Meu primo. Rabada. Rabada. Rabada, pernada, esjoelhada, é o que você vai levar se você não sair daqui agora. E o passeio? Acabou, Malcó, não tem mais passeio, não tem mais droga nenhuma. Você não tá entendendo? Eu não quero, mas o vi pintado na minha frente some daqui agora. Sai! É uma praga ali, a minha vida. Vem. O polistinha, vai pra cá. Vem, vem, Marô. Aqui você não tem mais crédito, não. O polistinha, vai pra cá. Filhão, tá tristinho? Você aconteceu alguma coisa? Não tô tristinho, não. A senhora que tá alegre demais pro meu gosto. Eu tô mesmo, tô mesmo. Sabe, filho, essa vida é engraçada. Quando a gente pensa que já fez tudo o que tinha pra fazer, que já viu tudo o que tinha pra ver, ó, parece uma coisa nova, diferente. Papo estranho esse, hein, mãe? O que a senhora tá falando? É, eu tô falando de como tudo ficou melhor e mais bonito na minha vida. Hoje de manhã, quando acordei, eu pulei da cama cheia de disposição. O trabalho até ficou mais fácil. Como assim, mãe? Olha, numa hora dessas, meu filho, depois de lavar os dois vestiares e limpar a sala lá da Joana, eu já lhe vi a Thaia derrotada, cansada, arrasada. Mas hoje eu era capaz de fazer a faxina no Maracanã inteirinho depois de ter um campeonato do Flamengo e ainda achar a força pra sair de noite. Ah, mãe, coé, vai me dizer que a senhora vai sair essa noite de novo? Tomara que sim. Peraí, mãe, acho que você entende. A senhora não tá querendo me dizer... Ô, brother, eu vou te contar um segredo. Tua mãe tá namorando. Não é, linda? O que que tem, hein, brother? A minha mãe sempre namorou. Mas a minha não, Jade. Ainda bem que ela arranjou um namorado, né? Poxa, deve ser chato ficar tanto tempo assim. É, mas eu não sei se vou me acostumar com isso. Olha, Jade, o pior é que ela tá toda feliz. Pior? Peraí, brother. Você tá sendo egoísta, sabia? Será que ela não tem direito de ser feliz? Tem, mas... Ah, brother, para de ser careta, né? Olha, quando as mães estão namorando, elas ficam mais felizes, mais carinhosas. E, além do mais, os namorados vivem dando presente. É mesmo? Hum, eu já ganhei um monte. Olha só o que você fez, Candelária! Pô, mas parece que tá no mundo da lua. Presta mais atenção! É, é, é! Veja lá como é que fala comigo, menina! O que que é, Candelária? O que que é? O que que é o quê? Vive me cercando, vive me marcando em cima. Qual o problema? Vai ver até e me molhou de propósito. Eu quero saber agora o que você tem contra mim. Fala! Olha, menina, eu vou te dar um conselho. Abre o teu olho. Abre o teu olho, porque eu já sei tudo sobre você. Bicho! O que será que essa mulher sabe de mim? O que será que essa mulher sabe de mim? O que será que essa mulher sabe de mim?